E a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público contra a Érica Cristina Carpe Oliveira, ex-funcionária da Prefeitura de Jales, acusada de lavagem de dinheiro. A Érica Cristina Carpe, o marido dela, a irmã e o cunhado foram presos na Operação Farra do Tesouro. A polícia acredita que cerca de 5 milhões de reais tenham sido desviados da Prefeitura de Jales durante pelo menos 7 anos. A ex-tesoureira é acusada de usar dinheiro público para pagar contas pessoais e investir em negócios da família. A Érica, gente, e o marido ocultavam o dinheiro, sabe fazendo o quê? Comprando imóveis e lojas por toda a cidade. Uma delas, inclusive, foi lacrada pela Polícia Federal. A Érica está em prisão domiciliar. Os outros três envolvidos continuam presos preventivamente.